Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e hoje eu estou com as duas mãos livres porque eu estou usando o meu celular que eu uso como microfone para gravar. Minha câmera está com a bateria estragada, eu já comprei outra, mas não chegou ainda, então eu estou tendo que usar o meu celular. Se as imagens de o início do vídeo estiverem diferentes, é por isso. No vídeo de hoje trago um conjuntinho de lastex. Meu Deus, toda vez que eu faço lastex, eu me arrependo porque dá muito trabalho. A modelagem é fácil, cortar é fácil, mas na hora de fazer várias costurinhas, meu amor, eu escolhi esse conjuntinho porque eu fiz uma enquete de estilo lá no meu Instagram. Todo sábado eu faço várias enquetes com várias peças, vários looks para saber o gosto de vocês e eu coloquei esse conjuntinho lá no meio que eu achei no Pinterest e vocês gostaram muito dele, deu quase 100%. Então eu fiz, me arrependi porque dá trabalho? Me arrependi, mas depois que está pronto, eu passo o arrependimento. Então se vocês querem aprender a fazer este conjuntinho, antes me sigam lá no Instagram para participarem das enquetes de estilo também, se inscrevam aqui no canal e deixem o seu like. Então bora para o dia ao ar. Primeiro nós iremos fazer a saia, então eu irei tirar a medida da circunferência da cintura. Eu tirei a medida da circunferência da cintura, deu 64, mas eu acho melhor vocês tirarem a medida da circunferência do quadril para a saia não ficar tão apertada assim como a minha ficou. Depois eu peguei e fiz o comprimento da cintura até ali onde eu estou mostrando para vocês e deu 45 centímetros. Vamos pegar a circunferência da cintura, que deu 64, dividir por 2, que dá 32 e depois fazer mais 120%, que deu 70,4. Então vai ser 70,4 para frente e 70,4 para as costas. Eu fiz a medida da cintura porque eu sabia que o meu tecido não ia dar, mas daí você faz isso com a medida do seu quadril para a saia não ficar muito apertada assim como a minha ficou. Aí estamos com 1 metro de lese. Melhor vocês comprarem 1,5 metro, porque esse tanto de tecido aí deu no talo. Estou marcando agora a largura, então ele tem 1,40 de largura. Vai dar certinho para frente e para as costas, porque eu preciso de 70 centímetros de largura para frente e 70 centímetros de largura para as costas. 70 mais 70, 1,40. Agora estou marcando o comprimento que tinha dado 45 centímetros. Eu vou cortar com 47 para deixar uma margem de costura. Então já vim cortando ele ali na parte de cima, sem marcar mesmo, porque eu vou seguindo as florzinhas da lese, então fica mais fácil de cortar. Depois de cortar ele, eu dobrei e cortei ao meio para ficar a parte da frente e a parte das costas. Então são apenas dois retângulos, bem facinho. Agora nós iremos fazer o top do nosso conjunto e iremos tirar a medida da circunferência do busto. Então é só colocar a fita métrica no meio do busto, desta forma, e o meu deu 80 centímetros de circunferência. Depois nós vamos medir o comprimento. Lembrando que o lastex encolhe um pouco, você tem que fazer um pouquinho maior que o comprimento que você quer. Isso também vale para a saia. 4 centímetros a mais que o comprimento que você quer é o suficiente. O meu ficou com 20 centímetros. Agora nós iremos pegar a circunferência do busto, que deu 80 centímetros, e dividir por 2, que dá 40. Esses 40 nós vamos fazer mais 120%, e isso por conta do lastex, gente. Ele encolhe, então precisa de mais tecido que o normal. E deu 88 centímetros. Eu vou precisar de 88 centímetros para frente e para as costas. Então, ali estou marcando o comprimento de 22 centímetros, e depois a largura, eu não pude fazer com 88 centímetros para frente e nem para as costas. Eu tive que fazer com 70 centímetros de largura, porque o meu tecido não dava, vocês sabem, né? Que o meu tecido está no talo. Então, comprei mais que um metro de tecido. Bom, aí estamos já com todas as partes do nosso conjunto, e para vocês está aparecendo só a parte do top. As duas partes que eu acabei de cortar, a frente e as costas, que ficaram com 70 centímetros de largura e 22 centímetros de comprimento. Essas duas tiras, uma na parte de cima e outra na parte de baixo, que serão aqueles babadinhos. Elas ficaram com 5 centímetros de comprimento e 70 centímetros de largura, a mesma largura que a do top. Ali ao lado, nós temos quatro alças, que ficaram com 5 centímetros de largura e 70 centímetros de comprimento. Agora está aparecendo aí para vocês as partes da saia, e também está aparecendo um pedaço ali das alças, mas não confundam. Então, estamos aí com dois retângulos que ficaram com 47 centímetros de comprimento e 70 centímetros de largura, também. O babado da parte de baixo da saia, que ficou com 10 centímetros de comprimento e 70 centímetros de largura. E um pequeno babadinho ali na parte de cima da saia, que ficou com 70 centímetros de largura e 5 centímetros de comprimento. Eu identifiquei todas essas tiras com um pedacinho de fita e anotei no meu caderninho o que era cada uma e aonde ia cada uma por cor. Nem precisava, porque elas têm o mesmo comprimento. Todas têm 5 centímetros de comprimento e 70 centímetros de largura. Só tem duas que têm 10 centímetros de comprimento, que são essas duas aí da parte de baixo da saia. O resto tem tudo 5 centímetros de comprimento e 70 centímetros de largura. E vamos começar a costurar pelo top. Vou passar toda a lateral do top no overlock, a parte de cima, a parte de baixo e as duas laterais. Se você não tiver overlock, pode passar no zig-zag da sua reta. Ficou desse jeito. Fiz a mesma coisa, né? Com a frente e as costas, é claro. E agora vou fazer uma barrinha ali na parte de cima, desse jeito, e na parte de baixo também. Vou passar uma costura só aqui do lado direito do tecido. Vou passar a costurinha aí onde eu estou mostrando pra vocês. Não do outro lado. Por quê? Porque eu vou passar uma costura com lastex. E a gente quer que o lastex fique na parte de dentro da roupa. Então, tem que passar a costura desse jeito aí. Apresento a vocês o lastex. Você vai precisar de 5 lastex pra fazer toda a sua roupa, o top e a saia. Abri ele e agora vou colocar na carretilha da máquina. Eu já enchi 3 pra facilitar, né? Pra já ficar prontinha ali. E é só pôr na bobina da máquina, desse jeitinho aí. Passa ali no dentinho, não se esqueça, senão não vai dar certo. Depois eu puxo ela ali, rodando o volante. A agulha não consegue puxar direito, então eu ajudo com a minha pinça. Você vai ter que mudar também o ponto da sua máquina e deixar no máximo. O meu eu deixei no número 5. Atenção da agulha, eu vou deixar no número 5 também. E na parte de cima da máquina, você vai deixar a linha da cor do seu tecido normalmente. Agora eu vou vir passando a costura ali onde eu tinha mostrado pra vocês. Na barrinha do lado direito, como vocês estão vendo aí. Você pode dar retrocesso no início e no fim da costura, sim. Tem vídeo de meu... Tem vídeo meu passando lasteck aqui que eu digo que não pode dar retrocesso, mas pode sim. Depois de dar o retrocesso e passar a costura, ficou desse jeito. A parte de cima e a parte de baixo. Já ficou franzidinho, muito fofo. Agora eu vou passar várias costuras, uma embaixo da outra, pra deixar a parte do top inteirinha com as tex inteirinha franzida. E ela ficou assim, muito bela, muito fofa. Por isso que tem que fazer mais largo, gente. Porque tá vendo como encolhe? Agora eu irei colocar um elástico na parte de cima e na parte de baixo, dessas duas barrinhas que eu fiz. Precisa de um elástico de um centímetro. Esse meu aí é de dois centímetros. Então, eu tive que cortar ele no meio pra poder passar ali depois. Antes de pôr o elástico, você vai medir ele na parte de cima do seu busto, desse jeito aí. Esticando, tá vendo? Eu tô esticando o meu. E ele tá dando o tamanho certo ali na direção do sovaco. Depois de medir ele, você vai colocar ele na blusa. Coloquei ele num alfinete, desse jeito aí, bem facinho. E agora eu vou passar pela barrinha que eu fiz na parte de cima. Pro elástico não ficar desfiando, já que ele tinha dois centímetros e eu cortei ele no meio, ali, tá vendo que ele tá mais fininho? Eu passei ele no isqueiro pra não ficar desfiando depois. Depois de passar o elástico por dentro da parte de cima e da parte de baixo, eu irei passar uma costura em todas as laterais aí onde eu estou mostrando pra vocês, pro elástico ficar firme e não escapar. Depois de passar a costura, ficou desse jeito, bem encolhidinha fica. Agora eu vou vir com aquelas duas tirinhas, lembra que eu tinha mostrado pra vocês, de cinco centímetros de comprimento, setenta de largura? E eu passei elas no overlock, a parte de cima e a parte de baixo. E agora eu vou passar uma costurinha aí onde eu estou mostrando pra vocês, bem rente a barrinha. Essa costura também vai ser com lastex, ou seja, vai franzir o meu babadinho. Depois de passar a costura no lastex, ficou desse jeito, bem franzidinho. Eu vou vir com esse babadinho e colocar desse jeito no lado avesso do top. Então, coloquei assim e vou colocando os alfinetes pra ele ficar bem certinho. Conforme eu vou colocando os alfinetes, eu vou esticando o babadinho pra ele ficar certo e ficar franzido. Fiz a mesma coisa na parte de baixo, tem babadinho na parte de cima e na parte de baixo. E agora eu vou passar uma costura na reta aí onde eu estou mostrando pra vocês. Você pode passar essa costura na linha normal, não precisa estar com lastex. Mas se você quiser passar estando com lastex também, não tem problema. Eu fiz o teste e deu certo das duas maneiras. Na hora de você ir passando, você tem que ir esticando a peça pra depois o elástico dar certo. Porque se você não esticar, quando você fizer assim, a peça não irá mais esticar e vai ficar meio dura. Fiz a mesma coisa na parte das costas, todos os processos. E agora eu vou colocar a parte da frente em cima da parte das costas. Lado direito com lado direito, avesso com avesso. Coloquei alfinetes nas laterais. E vou passar uma costura aí onde eu estou mostrando pra vocês nas duas laterais. Um babado até o outro babado. Então, eu vou fechar os babadinhos também. Essa costura que eu passei foi com linha normal, não tinha lastex na bobina. E o top já ficou assim. Hora de fazer as alças. Então, eu vou dobrar elas no meio. Colocar alfinetes de cima a baixo aí, do jeito que eu estou mostrando pra vocês. E passar uma costura na lateral de todas no overlock. Se você não tiver, pode passar no zig-zag. Agora eu vou virar ela desse jeito aí, de uma forma que a costura fique no meio. E vou passar uma costura em uma das pontas. Somente uma. Depois de passar a costura, sua alça vai ficar deste jeito. Agora é só desvirar. Pra desvirar a alça, eu irei usar a minha pinça da máquina. Então, eu coloco a ponta dela ali pelo lado que eu costurei. E vou empurrando até sair do lado que eu não fechei a alça. Depois que ela sair a pontinha ali, é só ir puxando. E ela vai desvirar facilmente, já que essa alça ficou bem grossinha. Alça fina é linda, mas dá muito trabalho na hora de desvirar. E assim ficaram as quatro alças belas. É hora de colocar ela no top. Eu coloquei ali na lateral, próximo à costura, com mais ou menos um centímetro e meio de distância. Lembrando que esse top aí, ele vai esticar. Então, ele vai ficar um pouquinho mais distante do que você colocar. Depois eu vim, coloquei os alfinetes. Estou me certificando que a distância está a mesma nos quatro lugares. E está. Agora, é só passar uma costura na reta, aí onde eu estou mostrando pra vocês. Agora, eu passei a costura com a linha normal, não está com lastex. E ficou assim, muito fofo, gente. Olha só, já fiz até um lacinho ali, pra vocês verem como vai ficar belo. O top tá pronto, então vamos para a saia. Estou aí com a parte da frente, ou as costas, tanto faz. E vou passar uma costura por toda a volta no overlock. Se você não tiver overlock, pode passar no zigue-zague da sua reta. Eu já falei isso um milhão de vezes, socorro. Depois eu fiz uma barrinha ali na parte de cima, do mesmo jeito que eu fiz com o top. Só que eu vou costurar ela do lado direito do tecido, porque vai estar com lastex na bobina da máquina. Então, você tem que costurar do lado direito, pro lastex ficar pra dentro, pro lastex ficar para o avesso da roupa. Então, eu estou fazendo a barrinha aí, no mesmo jeito que eu fiz do top, pra poder passar um elástico ali por dentro. Dei retrocesso no início e no fim. E ficou deste jeito. Eu só fiz na parte de cima. No top eu fiz em cima e embaixo, mas na saia é só na parte de cima. Ficou bem franzidinho, muito belo. E agora, eu irei passar várias costurinhas com lastex, do mesmo jeito que eu fiz com o top. Uma embaixo da outra, todas bem retinhas, né? Só que não. Então, é só fazer do mesmo jeito que eu já tinha feito. Fazer com retrocesso no início e no fim. E ficou assim. A saia, eu deixei com a parte de baixo sem fazer a lastex, pra fazer um babadinho. Ficou com 14 cm sem fazer o lastex. Então, você vai deixar um babadinho aí de 14 cm. Agora, eu irei pegar o babado de 10 cm, lembram dele? Então, eu irei fazer uma costura na parte de cima, na parte de baixo e nas laterais, no overlock. Depois de fazer a costurinha, ficou desse jeito. Agora, eu vou passar uma costura aí onde eu estou mostrando pra vocês, na barrinha de cima, na reta, com o lastex, pra poder franzir. Do mesmo jeito que eu tinha feito nos babadinhos do top. Então, aí, está com o lastex também, e ele ficou assim, depois de franzido. Se você quiser, você pode franzir de uma outra forma. Mas eu já aproveitei que o lastex estava na máquina e franzi desse jeito. Agora, é hora de pôr ele ali no final do lastex. Então, na última costura do lastex, eu irei colocar esse babadinho. Coloquei os alfinetes e irei passar uma costura. Pode ser na máquina com lastex ou sem lastex mesmo, tanto faz. Você não pode esquecer de, quando for colocar o babado, ir esticando a peça, pra ela ficar franzida depois que você terminar a costura. E ficou desse jeito. Vamos medir agora o elástico para pôr na saia. Então, eu peguei o elástico e estiquei ali na minha cintura. Quando ele ficar ali na direção da metade da sua cintura, que é a lateral do seu corpo, esse tamanho é o tamanho certo. Então, eu peguei ele, coloquei no alfinete do mesmo jeito e vou passar ali por dentro daquela costurinha, aquela barrinha que a gente tinha feito anteriormente. Depois de passar, ficou desse jeito. Agora, é só fazer uma costurinha ali nas duas laterais, na reta, pro elástico não ficar escapando. Vou vir agora com o último babado e passar uma costura no overlock na parte de cima e embaixo. Nas laterais, ele ficou desse jeito e agora eu vou passar uma costura aí onde eu estou mostrando pra vocês com lastex, do mesmo jeito que eu fiz anteriormente, pra poder franzir. A diferença é que esse franzido vai na parte de baixo do babado e agora eu vou pôr ele na saia. Então, coloquei ele desse jeito, do lado do avesso e vou passar uma costura aí onde eu estou mostrando pra vocês. Eu passo a costura do lado direito pra poder ver onde eu estou costurando, pra costura não ficar torta e ficar em cima de uma costura que eu já fiz, que é a costura dali, da barrinha. Depois eu cortei aquele pedacinho ali que sobrou e passei novamente no overlock, aquela lateral do babado. Eu fiz a mesma coisa na frente e nas costas, por isso eu não mostrei de novo. É a mesma coisa, é igualzinho. Agora nós vamos unir a parte da frente com a parte das costas, é só colocar uma em cima da outra, lado direito com lado direito, o avesso fica para fora. E os babados também estão unidos, como vocês podem ver, o babadinho menor está junto com o babadinho menor e o grande também está junto. Então, é só passar uma costura na reta, nas duas laterais, do começo ao fim e nos babados também. E pronto, já está prontíssima a nossa saia e o nosso top e eu amei! E é isso, pessoal! Gostaram do vídeo? Depois de 10 semanas, terminei o conjuntinho. Mentira! Demorei acho que 3 dias para fazer, mas isso porque acabou a energia aqui em casa, né? Se você pegar para fazer assim, ó, desde cedo, acho que você consegue terminar aí em umas 10 horas. Se você for bem profissional das costuras já, você termina muito mais rápido, é que eu sou meio lenta mesmo, eu fico parando e moscando. Se vocês gostaram, deixem o like aqui embaixo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e me sigam lá no Instagram. Ai, eu gostei de ficar com as mãos livres. Um beijão e tchau!